e aí lá eu tava no sul para com o pessoal saber quem sou eu né porque porque acontece que você vai botar aqui é o suboficial salário que é que ele faz da vida então tava no sul começou tudo contigo né tu lembra que eu te passei a mensagem que lá o pô teve essa enchente doida aí cara mas faz para ajudar aqui que tu falou e aí que foi que tu falou cara tu quer ir para o sul mesmo tu quer que vamos cair para dentro eu quero ajudar dentro que tu falou vem aqui a gente vai um podcast a gente a gente comenta sobre o sul a gente faz uma vaquinha tal então ela foi a primeira missão a também para terceira serve a última passagem por lá quer botar esse vídeo aí bota esse vídeo aí você vai lá para o pessoal saber o que é que a gente fez no sul E aí tá ali tem outra e tem mais duas chegando uma das fãs que a gente fazia lá além de limpar as casas e ajudar as pessoas que distribuam remédio descarregar as carretas como é que a gente começou a descarregar a carreta a gente passou no local de carro a gente entrou lá arruma de mulher carregando as coisas lá só mulher Glauco a gente passou que passou na avenida em cima aí para o para aí para aí deu para aí aí aquela mulher magrinha cara carregando o saco 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 eu fui lá nossa que que vocês estão fazendo aí descarregando a carreta cadê os homens não tem não ser a gente como assim senhoras aqui trabalhando mas ninguém sozinho aí ó a gente descobriu vem pra cá ocupar a posição dela daqui fazer o descarregamento aqui necessidade né tem que descarregar agora isso aí tudo carreta de doações de doações aí pegamos o destacamento lá e aí o meu irmão tem carreta aí que é é bitrem sabe o que é né e aí e aí e aí e como é que a mulher cara mulher tava tudo morta de carregar as espécies cara bota vídeo porque só vê aí lá dentro entendeu então isso foi você foi uma dos trabalhos que a gente fez lá tá fazendo ainda né que é que a gente fez continua limpando casa descarregando as carretas lá e tem do jogador Glau ele só manda se a gente vai lá e não não manda ele tem medo da prefeitura tomar alguém no caminho assaltar a carreta que tem esse pessoal desvia as cargas lá é a primeira contingente que foi rapaz tava só essas senhoras aqui trabalhando e mais ninguém sozinho a gente descobriu vem pra cá ocupar a posição dela aqui fazer o descarregamento aqui tudo veterana maioria tudo veterana comandos é pessoal bombeiro civil todo mundo cara quem quer trabalhar é desse jeito a gente não tinha esse negócio de nada não tem que ser como afinar disso não e foi um comandante rodou vídeo qual o próximo volta o que acontece aí a missão continuou né aí todo mundo meteu o pé sumiu todo mundo sumiu tudo tem que eu vim aqui poca camarada aí o irmão do isso não me ligou o é isso não né o car o caralho como é que tá essa missão aí, eu falei, pô, rapaz, a gente vai dar a volta porque não tem mais doação não tem nada, não tem condição de manter esse pessoal lá não, ele, pô, meu irmão quer te ajudar como é que faz, eu falei, pô, cara, conversa comigo eu te boto no grupo pra tu ver os gastos, como é eu vou te passando, tu vai pagando isso ele, não, meu irmão quer ajudar cara, eu não acreditei não, eu falei, caraca meu irmão, o Whindersson Nunes ajudando aí agora, ele foi lá pra verificar o trabalho ele, o irmão dele ligou, cara meu irmão tá indo aí, de supetão aí, pra ele, pode ir mas depois ele não vai trabalhar não, ele vai só olhar lá meu irmão, ele passou o dia todo encarregando barro pra ele sentir o que ia, isso que eu ia te falar, pergunta que eu não quero calar, ele carregou quantos carrinhos desse aí? Cara, o dia todo, o dia todo o dia todo, aí isso é por isso que ele lutou com o Totó e não broxou, pô é, o moleque tem disposição, agora se o Totó pegar ele agora, o Totó acha que toma um pau, hein depois, não é Totó não, tá, é Popó o Popó, é, Popó é que o Totó é amigo, viu lá Totó deve ser o cachorrinho dele, que é bom o Popó, pô, entendeu? o Totó é um amigo meu lá do Tonelho lá, que a gente chama de Totó e aí, mais o que? isso aí, ele aí, só pra mostrar a missão lá, né foi lá, a gente passou o dia lá carregando barro e as casas aí, isso aqui é uma casa só, é só uma parte são toneladas não tem como uma pessoa, Glauber uma mulher com um filho, muita mulher solteira aí e tal, com filho, velhinha entendeu? Não tem como como é que se diz? limpar uma casa, pô aí a nossa equipe tá lá voltou minha equipe, agora tá em outra outra equipe já de oito, chega amanhã depois vai mais seis vai a doze, entendeu? sim então isso aí é o trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul quase todo mundo sumiu, cara não veio mais ninguém lá já tinha pouco, tinha no início ali, né muita gente também tem o que fazer não tô julgando muita gente trabalha tirou o tempo dele pra aquela emergência ali tá bom? só pra saber sobre o Rio Grande do Sul em que nível tá isso aí e agradeceu o Anderson Nunes e a família dele, cara os caras pai dele, irmão dele se preocupam muito falou que a cara a gente não vai parar de ajudar não se tiver de ganho pra ir a gente vai bancar até tu falar que não aguenta mais nem os veterano aí a gente para é cara isso aí é chato que fica a gente dando piluada, né o camarada foi lá ajudou, botou botou o pé no terreno eu brinquei ali, né sacanagem porque carregou é uma brincadeira mas assim ele não precisava ir lá eu fui porque quis ele foi no chatinho dele, pô isso não é multimilionário também exatamente só que eu não tava lá eu tava em Fortaleza ele podia só doar e mandar o dinheiro ele quis ir fazer a parte dele e ver como é que funciona quantas casas é limpa como é que a gente faz ele que banca o aluguel lá ele paga o carro pessoal você transporta lá paga tudo, cara ele faz tudo alimentação é caro, pô e o maneiro desses artistas assim, desses caras que tem muito dinheiro que vem da pobreza, né então ele sabe o que é uma dificuldade, né então assim eu não sei a origem direita dele não eu sei que ele não era não, ele era pobre, pô ele começou aqui no YouTube, pô os vídeos dele os vídeos dele no início ele numa casinha muito simples pedindo ajuda ele é o maior YouTube do brasileiro, não é, pô é porque ele já mudou de nível, né, cara não, ele é o maior do YouTube ele tá na internet há bastante tempo, né ele gravava com ele gravava com botava o telefone apoiado na caixa assim, de sapato na kitnet dele tinha só uma cama e só, irmão ele tem 60 mil seguidores não sei se ele é o maior o segundo maior deve ser o maior do Brasil, né deve ser tem não cresceu muito ele era do Piauí, né tem aquele cantor também que é um grande YouTube, né o cantor de YouTube? é um cantor que esses cantores cantores de sertanejo Gustavo, não sei o que Gustavo Lima deve ser o mesmo nível dele é, não é YouTube é porque assim, ele ele fazia vídeo de comédia né, e começou fazendo o conteúdo dele, né aí depois migrou pra essa questão do stand-up e tal o cantor é, stand-up ele faz, é faz várias coisas agora, né mas aí continuando sobre o Rio Grande do Sul é, mostra mostra algumas fotos aí pra me mostrar o pessoal aí, só pro pessoal como é que tá a situação agora, continua muito ruim, né cara saiu um pouco da mídia saiu um pouco da QHP tipo assim, as pessoas vão pra ajudar, né mas só que as pessoas também tem a vida deles, né e acaba esquecendo não, tipo assim tem cara que foi lá deu, tava de férias coincidiu foi lá acabou, o cara tem que voltar a trabalhar também, né e é pô, sair de Fortaleza pra ir pra lá quase 5 mil quilômetros por terra, pô e a gente não tem costume de passar um mês fora, né Glauber e Carcará só pra deixar avisado aqui o Carcará tinha me mandado algumas imagens aí eu botei ao lado botei o vídeo no meio como era um vídeo já foi passado foi passado foi passado todas as imagens que eu tenho aqui tava junto ah tá isso beleza? agora, dá uma aula pra gente de Nordeste, cara importância do Nordeste tu ia falar do Ceará também então, mas ele tá na sequência ali pra me passar pra mim não atropelar aí sim, mas tu pode falando que ele vai que ele vai é que acontece, cara o o cearense, né nasci em Canindé e o Ceará, Glauber durante o período colonial império o Ceará era um estado de destaque em termos de vanguarda de reivindicar os direitos dele pro povo cearense é tanto que a escrava o movimento de libertação da escravidão começou no Ceará não sei se tu sabe disso começou no Ceará o Ceará foi o primeiro estado a libertar os escravos em 1888 só que quatro anos quatro anos antes esse camarada aqui ó Francisco Nascimento que chama ele Chico da da Matilde ele participou dos movimentos de libertação dos escravos ele começou a fazer greve tem nada de socialismo nem de de esquerdismo não ele ele é um negro era pescador isso aqui é a a jangada dele chamada Liberdade e ele pirou porque é o seguinte o o pessoal começou a libertar os escravos em 1800 e começou e o Ceará teve na época uma seca muito grande que é a seca dos 37 1877 alguma coisa assim e as pessoas não podiam mais segurar os escravos o Nordeste o que é que eles fizeram o Ceará principalmente começou a vender os escravos e mandava de os escravos pra onde pro Grande do Sul e ele vem daquilo lá que o escravo o cara era escravo tava passando fome o patrão não queria mais o fazendeiro e o que é que ele fez só que pra embarcar tinha que ir de jangada do cais do porto pro navio a jangada não vão transportar mais escravo e fizeram a greve esse camarada aqui ele fez a greve mais coincidante dele teve outros camaradas que fizeram a greve a gente não vai transportar os escravos isso foi o primeiro movimento que eu considero do cearense assim moderno já contemporâneo nosso do cearense ele se levantar contra um estado de que via entendeu escravizando as pessoas tinha esse tipo de gente no Ceará hoje em dia tu não vê isso o cara por fazer ele não sabe fazer ele quer quebrar quer bater quer dar tiro ele não consegue se reunir e procurar autoridade e buscar os direitos dele não sabe não faz mais o cara pode roubar ele fazer o que quiser a cidade ser suja taxa de lixo assalto ele fica só assim o cara é ladrão ele não se reúne não consegue e esse camarada aqui Glauber já em 1881 85 ele 84 ele fez esse movimento que contribui com o movimento abolicionista a princesa Isabel soube disso ele foi chamado lá no Rio depois para ser homenageado o estado do Ceará libertou os escravos primeiro que todo o resto do Brasil uma cidade chamada Redenção fica pertinho de Fortaleza uns 80 quilômetros de Fortaleza entendeu graças a esse camarada aí por que eu botei isso aqui eu moro eu moro quando eu cheguei eu fui morar lá no Icarai Icarai é uma cidade que tem muito jangadeiro e quando eu era criança eu gostava muito de jangadeiro eu ficava olhando eles pescando eu ficava admirado eu fui ser fuzileiro aí eu chego assim eu fico lá eu fico olhando o jangadeiro do caraca será que esses caras sabem que foram eles no passado que ajudou a libertar os escravos no Brasil cara a nível de um país o maior país da América Latina o maior país do do Brasil nesse tempo era maior que os Estados Unidos o Brasil o maior país da América eles tem condições disso tem essa questão essa noção que foram eles que começou esse movimento de não aceitar ser usurpado feito escravo de idiota por isso que chegaram pra autoridade e falaram não aceito e outra coisa eles não fizeram eles não bateram em ninguém eles não ameaçaram em ninguém eles falaram assim a gente não vai mais trabalhar não vamos levar escravo a gente não aceita era tudo negro eles também eram negros tu vê um humano sendo transportado igual animal vai quem aqui não quer mais joga pra lá expiraram expiraram não deixaram não isso aí eu me orgulho muito de jangadeiro entendeu e em Fortaleza uma população que eu vou me aproximar de jangadeiro por simpatia e por esse ato deles aí e eu vou aprender eu não sei andar de jangada eu nunca andei eu vou aprender a andar de jangada inclusive vou comprar uma jangada pra mim no Ceará de que tu for lá tu vai andar de jangada comigo se vai ser lá em Fortaleza ou na Praia do Futuro ou em Camusim não importa eu vou ter uma jangada eu vou andar de jangada só pra mim fazer parte da brasilidade e mostrar que eu sou igual a eles também então o Ceará o jangadeiro eu tenho admiração demais cara do jangadeiro por causa desse movimento aí não é porque o jangadeiro esse não porque esses caras foram pessoas simples outra coisa já fazia uns 15 anos que esse movimento abolicionista no Brasil ficava só no lá 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 ah aqui no mar ninguém fazia nada de ação era só blá 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 reunia é tipo termina em pizza reunia os abolicionistas não sei quem mais lá Olavo Bilac não sei quem mais lá mas eles não levavam quando eles fizeram movimento aí que foi repercussão nacional aqueles jornais a liberdade o praeiro e tudo aí ganhou força a princesa Isabel e o meu irmão vamos libertar e testou no Ceará deu certo o resto do Brasil foi em cadeia graças aos cearenses hoje em dia o que é que eu falo os cearenses tem que ter o mesmo a mesma virtude a mesma coragem desse pessoal e dos vaqueiros porque o cara fala muito de Nordeste porque é que eu estou falando de Nordeste aqui o pessoal fala muito de vaqueiro do sertanejo mas da boca pra fora não sabe o que é isso mesmo porque nunca viveu eu nasci no sertão eu nasci e me criei no sertão não tinha internet já falei no meu podcast não tinha internet não tinha energia elétrica não tinha geladeira não passava carro porque não tinha estrada eu não sabia que existia avião eu não sabia o que era navio eu não sabia o que era televisão não sabia lá no norte aquela boira lá sertão mesmo bruto mesmo ali lindo pra caramba tu viveu igual o indígena tu viveu naquele modelo lá entendeu vindo aí então eu sei o que é sertanejo e eu sei que é o cara tá hoje na cidade ali envolvido com ideologia com droga e achar que é sertanejo não é pô mas tem o Nordeste tem muitas pessoas que ele tem o sentimento de sertanejo mesmo que ele não viva mas ele tem porque tem o avô teve o pai e tal eles preservam o Nordeste ainda tem esse sentimento muito forte e o jangadeiro não muda o jangadeiro não tem nada a ver com caatinga é o que? é praia e mar ó aqui ó desembarca na praia aqui clavanta 10 metros bota a jangada dele e volta pro mar e daqui a 100 mil anos o jangadeiro vai tá no terreno dele natural por incrível que pareça só que o análise que eu faço de fuzileiro e de geografia né do cara o jangadeiro ele não tem nada a ver com cidade o jangadeiro bota a jangadazinha dele encosta na areia ali acabou o espaço dele é isso aqui pedacinho de praia e o mar sem fim jangadeiro não é sertanejo ele não é cosmopolitano o jangadeiro é jangadeiro puro não tem ninguém mais puro no nordeste de tudo que ficou que nem o jangadeiro até o vaqueiro foi modificado o jangadeiro não tem como modificar desde aquelas épocas das navegações do povo indonésio lá da daqueles mares lá da Ásia o mesmo modelo uma madeira flutuante com pedaço de vela não tem recurso não tem nada mesma coisa até hoje cara impressionante eu chego assim por que vocês não botam motor de poupa aí não tem graça aí muda aí ele não quer não quer tem cara que tem o motor de poupa a boysada que são filhos de pescador tem o motor de poupa na jangada poucos tem pra emergência tocar eles jogam o motor ali mas é muito raro você achar eu nunca vi no Ceará eu já vi algumas fotos então esse camarada aí você falou do bonito a história depois que o próprio cearense procura quem foi o dragão do mar foi o Francisco Nascimento Chico da Matilde que o nome da mãe dele é Matilde tem apelido geralmente é o apelido da mãe Chico da Nena Chico não sei de que tem serviço na Ceará esse cara foi muito grande cara foi um dos maiores personagens do Ceará foi esse cara aí ele Bárbara de Alencar foi uma grande que lutou pela pela libertação do Ceará também do que ela achava certo né né O que é isso? A CIDADE NO BRASIL